Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cíntia. Hoje vamos fazer biscoito de polvilho assado com queijo super simples e delicioso. Essa receita é fácil demais, gente! E todos que provarem vão adorar! Esse biscoito é perfeito para um belo cafezinho da tarde em família ou para aquela visitinha que chega para um cafezinho. Gente, todo mundo ama! Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar 300 gramas de polvilho azedo, 150 ml de água fervendo e vamos mexer bem para escaldar o polvilho até virar uma farofa. Eu vou misturar com um fuê, mas pode ser com uma colher que também dá certo. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. Vamos adicionar 150 ml de óleo em temperatura ambiente e vamos bater muito bem. Temos aqui na descrição do vídeo uma sugestão de onde comprar os utensílios de cozinha que eu uso aqui na minha casa. Caso queiram dar uma olhadinha, fiquem à vontade. Quando a massa ficar bem firme e a gente não conseguir mais mexer, vamos acrescentar um ovo e vamos bater bem até obter uma massa bem lisa e homogênea. Se preferir, pode fazer essa etapa na batedeira para não cansar o braço, mas na mão não é muito difícil de fazer, tá gente? Quando a massa estiver bem lisa, vamos adicionar 5 gramas de sal, 50 gramas de queijo ralado, aquele de pacotinho mesmo e vamos bater até incorporar tudo muito bem. Pessoal, aqui em casa amamos receitas com polvilho. Biscoito, rosca, pão de queijo, são tantas receitas maravilhosas que dá para fazer com polvilho, né gente? Conta para mim qual a sua receita preferida que dá para fazer com polvilho? E o ponto da massa é esse pessoal, é uma massa molinha mesmo. Vamos transferir a nossa massa para um saco de confeitar e cortar a ponta com aproximadamente 1 centímetro de diâmetro. Vamos dispor os biscoitos em uma forma, modelando no formato que desejar. Eu estou usando uma forma retangular de 25 por 35 centímetros e vou colocar alguns biscoitos aqui. Eu vou fazer eles compridinho assim mesmo, tá? E eu não untei essa forma, gente, não precisa. Quando o biscoito assa, ele solta, mas se você preferir, pode untar a sua forma. Coloque os biscoitos deixando um espaço entre eles e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos ou até dourar. Repita o processo até assar toda a massa. E os nossos biscoitos de polvilho assados ficaram prontos. E olha como ficam esses biscoitos, gente. Por cima, eles ficam levemente dourados, só mais marcadinho assim onde tem o queijo. E embaixo, eles ficam bem douradinhos. E eu vou partir esse aqui para mostrar para vocês como fica esse biscoito. Ele fica crocante por fora e por dentro macio e aerado. Gente, é uma delícia. Agora é só chamar a família e passar aquele cafezinho e curtir um delicioso lanche em família. Vou deixar aqui duas sugestões de receitas para vocês. Sintam-se à vontade para assistir. E até a próxima receita!